Não se pode deixar de reconhecer a série de novidades e transformações que contribuíram para tornar o idoso visível e protagonista. Esses consumidores estão transformando o que significa envelhecer em termos de estilo de vida. Eles também são os mais exigentes no que consomem e estão dando cara e corpo à economia da longevidade. Principalmente nos mercados de moda e beleza, mas também turismo, alimentação e informática. Vamos falar da macro tendência Ageless. Crescemos falando e acreditando em como é maravilhoso ser jovem. Alguns estudiosos apontam que a juventude ganhou voz em 1960, mais especificamente em maio de 1968, com o slogan Juventude ao Poder. E a partir daí, tudo começou a girar em torno da faixa etária entre os 20 e 30 e poucos anos. A roupa, a música, os valores e a irreverência deles se tornaram a inspiração de todos. Ser de meia idade? Como assim? Idoso? Jamais! A passagem do tempo se tornou um problema e, como todo problema, precisava ser atacado. Ou melhor, disfarçado a todo custo. Entraram em cena roupas, cuidados estéticos e cirurgias estéticas. Manter-se jovem virou lema e a palavra anti-aging surgiu um dos cremes mais caros. Hoje, não paramos de admirar as estéticas dos jovens, mas começamos a questionar não apenas os limites da idade, mas os limites em geral. A questão tradicional de aceitar ou não o corpo recebido torna-se agora. Como mudar o corpo e até que ponto? E mais, o que é a beleza? Quando devemos parar de trabalhar? Qual é o limite para se apaixonar? Começar um novo relacionamento. Viajar, sonhar, começar um novo esporte. O imenso volume de imagens de moda e beleza exibindo mulheres mais velhas esconde o interesse econômico das marcas nesse público, mas, ao mesmo tempo, contribui para a sua inclusão. O fato de estarmos vendo, falando sobre isso e estudando o tema já contribui para a transformação. Neste ano, um quarto dos habitantes do planeta está completando ou estará acima dos 50 anos, segundo a AARP, The American Association of Retired Persons. Em setembro de 2017, a revista Allure divulgou que não vai mais usar o termo anti-aging em suas matérias. A explicação é que a forma como pensamos sobre o envelhecimento começa com a mudança na maneira como falamos sobre o envelhecimento. O uso da palavra anti-envelhecimento, segundo a revista, reforça a mensagem de que envelhecimento é uma condição que precisamos parar de lutar contra e não simplesmente aceitarmos essa condição. Se há uma inevitabilidade na vida, é a de que estamos ficando mais velhos. A cada minuto, a cada segundo, diz a revista. Muitas vezes, quando se fala sobre uma mulher, por exemplo, de 40 anos, as pessoas tendem a adicionar qualificadores. Ela parece ótima para a sua idade. Ou ela é linda para uma mulher mais velha. No Brasil, as edições de outubro de 2017 da Rappers Bazaar e da Vogue foram especiais ageless. Há décadas, a Bazaar faz uma edição anual bela em todas as idades. Dos anúncios da série Be More Human, da Hibok, desafia os estereótipos em torno da idade e da aptidão física. O anúncio apresenta o modelo e corredor chinês de 81 anos, Wang Deschun. No anúncio, Deschun é acompanhado por mais dois atores, demonstrando uma abordagem mais inclusiva do exercício em uma cultura tradicionalmente limitada por valores de decoro relacionados à idade e ao gênero. A campanha foca no crescente interesse por fitness e bem-estar na China. Em 2016, a campanha da Nike Sem Limite mostrou a irmã Madonna Bider, de 86 anos, uma freira que também é recordista triatleta. O enfoque da campanha é a idade ilimitada que inspira os atletas a esticar seus limites. Bider, que completou 45 corridas de Ironman, demonstra o poder da mente sobre os músculos. O filme mostra a extraordinária determinação e o atletismo de Bider. A mensagem é de que a idade não é um obstáculo para praticar esporte. Para muitos consumidores com mais de 50 anos, o trabalho é uma necessidade e eles enfrentam o desafio de se adaptar a novas tarefas e habilidades. Entre 2005 e 2015, a proporção de idosos de 60 anos ou mais na população do Brasil passou de 9,8% para 14,3%. Os dados são do Estudo Síntese de Indicadores Sociais, CIS. O perfil do grupo de idosos mostra que aumentou a participação de pessoas com 60 a 64 anos entre os idosos que exercem alguma atividade profissional, de 47,6% para 52,3%. O IBGE mostra ainda que em 40 anos, a população idosa vai triplicar no país e passará de 19,6 milhões, ou seja, 10% da população brasileira, em 2010, para 66,5 milhões de pessoas em 2050. O que significa 29,3% da população. Vemos esses números transformados em ação de moda. A marca Uma, o Raquel Davidovics e o estilista Ronaldo Fraga levaram pessoas acima dos 60 anos para a passarela. A Uma convidou pela segunda vez consecutiva Susana Kertzer, 67 anos, para desfilar. Susana é prima da estilista Raquel Davidovics, que comanda a marca. Ela foi modelo brevemente nos anos 1980. E para desfilar a coleção de moda praia inspirada na década de 1920, Ronaldo Fraga levou para a passarela pessoas reais de todas as idades. O estilista mineiro, aliás, já havia colocado idosos na passarela em 2009. Expressão da individualidade, o vestuário está intimamente ligado à identidade pessoal. Ou seja, é parte vital da construção social do eu, segundo o filósofo Lars Svendelsen. Porque a moda é parte importante dessa sociedade. É por isso que estamos vendo o movimento Ageless traduzidos nas passarelas e nas campanhas de moda. Já faz algum tempinho que estamos vendo Grey Stars em comerciais de marcas de luxo. E 2017 deu continuidade a esse movimento. Pode ser lembrado como o ano em que a moda abraçou o movimento Ageless, unindo, sem distinção, baby boomers e gerações X e Y. Esta não é uma ação restrita ao universo feminino. Se pararmos para analisar, talvez estejamos vendo em imagens algo que há tempos já ocorria nos pontos de venda. Mulheres de idades variadas consumindo os mesmos acessórios e roupas. A diferença é a representatividade. Apesar das ações da Uma e de Ronaldo Fraga na São Paulo Fashion Week, elas ainda são tímidas no Brasil, se compararmos com o cenário encontrado no exterior. Diretores criativos como Alessandro Michele e da Gucci escolheu Vanessa Redgrave, 79 anos, para a campanha publicitária do Resort 2017. O que a Gucci está fazendo é misturar em suas campanhas pessoas de todas as idades, ressaltando que seus produtos vestem de crianças a idosos. Em 2015, a Selfridges, em Londres, lançou a campanha Bright Old Things. A loja convidou 14 pessoas entre 40 e 80 anos de idade, que abraçaram uma nova vocação criativa mais tarde na vida. A primeira London 50 Plus Fashion Week foi realizada em 2016 e reuniu modelos de 60 a 80 anos na passarela. Em todo este cenário, precisamos ficar atentos ao desenrolar desta abordagem inclusiva para a idade. Os números mostram não somente o crescimento deste setor, como seu potencial de expansão nos próximos anos. Mas embora o artesanato tradicional tenha entrado para o centro das atenções, a influência no design sempre esteve presente. A moda é sensível e reflete movimentos sociais, econômicos e culturais. No mundo todo, pessoas querem saber mais sobre os alimentos que consomem, sobre seus governos, sobre as roupas que estão nas araras e até mesmo sobre o alcance da inteligência artificial em nossas vidas. A era da mentira de marketing e o controle dos meios de comunicação de massa estão por um fio. No mundo todo, pessoas querem saber mais sobre as roupas que estão nos exemplos.